Olá, ser humano! Obrigada por estar aqui nesse canal doido. Nesse vídeo eu vou explicar algumas coisas que eu imagino que pessoas novas no Wolf Quest fiquem em dúvida. No caso, com quais animais que a gente pode interagir no jogo, tanto pra atacar quanto pra se alimentar. Primeiro a gente tem os carnívoros. Tem gente que fica muito em dúvida de por que a gente não pode comer as carcaças dos carnívoros. Então como eu tô mostrando nessa gravação, ali tem uma carcaça de um coiote. Vocês podem ver que eu posso farejar ela, mas eu não posso me alimentar dela. Não aparece o símbolo que aparece pra gente quando a gente pode comer. Isso vale pros outros carnívoros do jogo também, que a gente chamaria de competidores, né? No caso, os outros lobos, os coiotes, as saposas, os ursos, puma também, os cachorros, no caso do Lativer, os carcajus, no caso do Hellhole Mountain. E isso é porque o jogo quer manter o realismo, já que na vida real os lobos geralmente não se alimentam desses animais. Então agora que a gente viu sobre os animais que a gente pode atacar, mas não pode se alimentar, eu vou mostrar os animais que a gente não pode ter nenhum tipo de interação, a não ser chegar perto e eles saírem, coisas assim. No caso, as aves. Eu já vi alguns jogadores que ficam até bravos, que a gente não pode morder os corvos, por exemplo, porque eles estão comendo nossa comida. Então, isso é mais uma coisa que o jogo tenta fazer de forma realista, é que na vida real os lobos também não ficam atacando eles, não ficam tanto se alimentar deles também. Na verdade, os corvos até ajudam os lobos. Quando eles acham uma carcaça, eles meio que chamam os lobos, na verdade, porque daí os lobos vão vir e eles vão ajudar a abrir ela pra eles poderem comer também. Então é uma forma que essas duas espécies se ajudam. No jogo não é diferente. Mesmo que a gente não esteja farejando uma carcaça, às vezes, tanto pela direção do vento ou sei lá, se a gente vê alguns corvos rodeando alguma coisa, as águias também fazem isso, a gente pode localizar carcaças também. Já aconteceu comigo isso, eu ver que tem uns corvos rodeando ali em um lugar, eu vou lá ter uma carcaça. Isso vale também pras águias. Ignorem os ursos, por favor. Às vezes elas aparecem junto com os corvos em carcaças. As duas espécies podem vir, no caso, a águia careca e a águia real, ou a águia dourada. A águia careca a gente sabe que só pesca peixe, inclusive, dependendo delas, podem deixar peixes caírem no chão, você pode achar eles aleatoriamente. E a águia real, a águia dourada, é aquela que caça nossos filhotes. Vocês podem ver que não aparece nenhum botão de mordida, nem nada. A gente só chega perto e elas geralmente saem. Continuando a falar sobre os animais que a gente não pode ter nenhum tipo de interação no jogo, a gente tem alguns especiais aqui no mapa Lost River, começando pela flop. A flop, como alguns sabem, é uma alce fêmea extremamente bugada e ela é mantida bugada de propósito pelo jogo. Então, vocês viram que ela tem cheiro, tem rastros, tudo ali, mas não tem nenhuma coisa pra interagir com ela. Não tem a setinha pra gente marcar ela e seguir ela, por exemplo. A gente não pode também morder ela. E sim, ela tem colisão. Se eu tento atropelar ela ali, por exemplo, eu não atravesso ela. Mas fora isso, nenhuma interação. Menos quando você me faz falar na edição. Não, não, não. Fica quieta, flop. Não é pra falar nesse vídeo. Esse vídeo é pra ser sério. Vou fingir que me importo. Além da flop, a gente também tem os gatos aqui no Lost River. Os gatos também não são interagíveis. Eles geralmente ficam em lugares altos, fora do alcance de canilhos, como o próprio jogo fala. E eles têm cheiro. Vocês podem ver que eles têm cheiro. Mas eles não têm rastros porque eles realmente não se locomovem no jogo. Em caso, o jogo às vezes sugere isso, porque eles mudam de lugar. Mas tu nunca vai ver um gato realmente andando no jogo. Tem alguns lugares que não chegam a ser tão altos assim. Que a gente não diria que um lobo não alcançaria. Mas mesmo assim, a gente não pode interagir com os gatos. Aqui a gente tem um gato estranho, por exemplo. Eu chamo esse gato de gato estranho. Ele meio que virou um personagem meu até. E eles aparecem assim. Ou estão dormindo, e quando estão acordados, eles ficam sentados, ou às vezes deitados, nos observando. Muitas vezes, quando a gente anda ao redor deles, eles não seguem com o olhar. Então, a gente já sabe que em Lost River a gente tem cães. E eles agem como competidores no jogo, como os coyotes, por exemplo. Mas para os próximos da lista que eu tenho aqui, de animais que a gente não pode interagir, eu tenho dois cães específicos. No caso, um deles a gente até que pode interagir de certa forma. A gente pode jogar como ela. No caso, eu estou falando da Carmelo. Que é essa cachorrinha aí, que vocês estão vendo que eu estou perseguindo. Não aparece nenhuma setinha nela, para a gente marcar ela. E também não aparece nenhum ícone para a gente morder ela. A única interação, mesmo assim, é quando a gente chega perto dela, a gente pode jogar como ela por um minuto. E tá aí, vocês estão vendo que agora eu estou controlando ela. Ela não tem tantas ações assim no jogo. É só correr, andar, comer. E enquanto a gente está jogando como ela, a gente também pode se aproximar dos outros animais NPC. E eles meio que não fazem nada. Eles não fogem, não atacam. Aí, explicando um pouco o que ela é. No jogo, ela aparece como uma cachorrinha perdida. A gente vê cartazes de cão perdido dela na cidade ali. E ela também tem uma pizzaria temática, inspirada nela. E ela é baseada numa cachorrinha que existe de verdade. A cachorrinha do desenvolvedor do jogo. E no multiplayer, a gente não pode jogar como ela. É só que nem a flop mesmo. A gente chega perto, mas não pode marcar, não pode fazer nada. Ah, e reforçando uma coisa. Não é nada fácil achar ela. É muita questão de sorte e paciência também. Considerando que só tem uma Carmela. É um cachorro específico, um NPC específico no mapa todo. Não é tão fácil assim. Eu demorei um pouquinho pra conseguir achar ela aqui no jogo. Fiz até uma playlist mostrando o processo. Quando acontecia alguma coisa legal nas minhas buscas, eu fazia um videozinho disso. Vou deixar no card aqui em cima a playlist, se quiserem ver. Continuando a nossa lista de animais que a gente não pode interagir nem pra atacar, nem pra comer. A gente tem mais um cachorro específico. Nesse caso, um cachorro não tão amigável, digamos assim. E eu tô falando do cão de guarda do rancho, que fica com o rebanho. Fica com as vacas, os bezerros ali. Sempre que a gente mata um bezerro ali, numa noite. Nas noites seguintes, ela vai estar junto com o rebanho. Pra cuidar do rebanho. Eu digo ela porque eu acho que não foi confirmado isso, não tenho certeza. Mas os gringos chamam ela de pinecone. Eles consideram como uma cachorrinha e chamam de pinecone. Seria pinha, em inglês. Ela tem uma coisa que eu considero bem injusta. E que acontece com os gatos também, mas eu esqueci de falar. No caso dos gatos, isso não é tão grave, né? Mas é que ela só é visível quando tu tá perto. De uma determinada distância, tu não pode ver ela. Diferentemente das vacas. E ali, pronto. Na gravação, ela já nos viu. Já tá latindo. E ali tá ela. Olha só. O temido cão de guarda do rancho é uma salsichinha. Como vocês podem ver, não aparece nenhum ícone nela. Não aparece aceto. Não aparece nenhum símbolo pra gente morder ela. Ela só fica correndo por aí, latindo. Que é o trabalho dela. Latir pra alertar o rancheiro e ele vir nos matar. É bom trabalho, pinecone. Ah, pra quem não entendeu, eu tô no multiplayer. Por isso que eu teleportei pra fora do rancho e eu posso reviver. Ah, eu lembrei que teve um vídeo que eu também botei uma voz nela, que nem eu faço com a flop e o gato. Botei uma voz bem enjoada nela. Toda. Ai, lambos. Aí, se vocês quiserem ver, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo. E esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado as pessoas mais novas no jogo que podem ter dúvidas sobre isso. No fim, o vídeo não foi bem sobre os animais que a gente pode interagir, que nem eu falei no começo. Foi mais sobre os que a gente não pode. Mas tudo bem. Considerem que, além desses animais que eu mostrei, a gente pode interagir. Ah, tem uma coisa também que eu pensei. Tem uma exceção. Tem animais que a gente pode interagir, mas não atacar nem se alimentar. No caso, os nossos filhotes e também no single player, o nosso parceiro. A gente interage com eles, mas a gente não ataca nem nada. São interações positivas. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.